É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só benção É, nosso lar É, acho que vou chorar 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 Amém. 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 Mas, amados irmãos e caros jovens, a palavra de Deus declara a soberania do Senhor em diversas circunstâncias. Nos declara a palavra de Deus e todos os filhos de cabelo da nossa cabeça estão colocados. Não é? Nenhuma folha de uma árvore cai sem o seu conceito de Deus. Ou um pardal, por menos que tenha valor, ainda nos diz a palavra de Deus que ele morrerá somente só com o seu conceito de Deus. Certamente nós, como criaturas de Deus, criados a imagem e semelhança do Senhor, resgatáveis do sangue do Senhor Jesus Cristo, temos para Deus um valor desvalorável. Temos assim. Temos a soberania de Deus e do valor que Deus dá aos filhos de que Ele mesmo, um caminhão amplo para que se conhecessem, né? Namorasse, oibasse, e agora estar em diante do Senhor para o fim do que Deus conhecesse, temos uma graça, temos uma tentação. E é certo que, nesta noite, vocês estão dizendo a Ele para viver graças, a louvar o seu nome e para ter a sua bênção permanente sobre a vida de Deus. Aí se Deus que seja cada uma, o amor, a verdade e glória entre os séculos. Ele tem a glória entre os séculos. Ele tem a glória entre vocês. Bateria do meu estudante, uma música pelo nosso irmão, Adonis. A glória entre os séculos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós lemos a palavra de Deus No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24, as seguintes palavras Disse mais, Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só Parliei uma auxiliadora que lhe seja idone Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra Todos os animais do campo E todas as aves dos céus Trouxe-os ao homem Para ver como este lhe chamaria E o nome que o homem desse a todos os seres viventes Esse seria o nome deles Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos Às aves dos céus E a todos os animais selváticos Para o homem, todavia, não se achava Alguma auxiliadora que lhe fosse dono Então o Senhor Deus fez cair o pesado sono Sob o homem E este adormeceu Tomou uma das suas costelas E fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem Transformou-a numa mulher E a trouxe E disse o homem Essa, afinal, é osso dos meus ossos E carne da minha carne Chamar-se a varoa Por quanto do varão foi tomada Por isso deixará o homem pai e mãe E se une à sua mulher Tornando-se os dois Uma só Deus dentro da sua visão soberana e sábia Concluiu Não é bom que o homem esteja só Mas dentro dos seres Estes mesmos Atributos Aqui estava Deus Enxergando Que não existia nenhuma Que pudesse Ser auxiliadora e dono Dentro do que já tinha criado Então Deus resolve Fazer a mulher Criar a mulher E então o homem chega A esta conclusão Essa, afinal, é o osso dos meus ossos E carne da minha carne Chamar-se a varoa Por quanto do varão foi tomada E estabeleceu Deus Por isso deixará o homem pai e mãe E se une à sua mulher Tornando-se os dois Uma só carne Deus sabe Das nossas necessidades Somos seres humanos E a palavra de Deus Então fez ao homem Essa que seria a sua Auxiliadora A sua altura E dono Está certo? Então os irmãos Estamos diante Do seu momento distante E a este Deus Nós vamos vender graças Pela sua sabedoria E por esta bênção Que Deus proporciona A cada um de nós Seres humanos Quando temos A bênção E o privilégio De estarmos Na sua presença Deixando os nossos lares Para formarmos Um novo lar Vamos nos colocar de pé Vamos orar a Deus E dar graças ao Senhor Por esta visão sábia E por este privilégio Que Ele dá A cada um de nós Eu convido para esta oração Nosso nome de Deus Vamos orar com a nossa igreja Bendito Deus Nós te damos graças Por todas as bênçãos Que Deus tem derramado Sobre nós Nós te damos graças Pelas constantes Manifestações Do teu grande amor Amém 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 Amém. 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 Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Gostaríamos de reler também o texto que nosso amado irmão reverendo Francisco leu. Gênesis capítulo 2. Versículos 18 a 25. Gostaria que reverendo Francisco pudesse repetir a leitura para nós. Gênesis capítulo 2. Versículos 18 a 25. Nós iremos meditar na palavra do Senhor, nesta data tão importante das nossas vidas, sobretudo para a vida do Celso e da Leliana. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Pariei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havido, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as áreas dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher que lhe trouxe. E disse o homem, essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto o varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma sua carne. Ora, um e outro, um homem e sua mulher, que estavam luz, e não se envergonhavam. Deus bendito, nossa vida está a Tua mercê agora, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor, toma o nosso bem, o nosso coração. Fala, Deus querido, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz. Amém. Abençoa-nos, oh Deus, com a exposição da Tua Palavra agora. E nós Te bendizemos por essa oportunidade, Senhor. Te bendizemos porque temos a convicção de que o Senhor está nos ouvindo e Tu vai falar o nosso coração. Aliás, a gente está falando com a Tua Palavra. Que a Tua bênção reforce sobre o Teu povo, porque não somente sobre o Reino Celso, não somente sobre a Leitiane, mas que a Tua bênção reforce sobre todos aqui, mediante a exposição da Tua Palavra. E que nesta noite, Senhor amado, seja uma oportunidade para cada um, a fim de que possam refletir. Quem sabe, oh Deus, haja necessidade entre nós de retomada de posição. Quem sabe haja necessidade entre nós, Deus bendito, de revermos os nossos compromissos, de renovarmos a nossa aliança conjugal. Oh Deus, Tu és soberano. Fala-nos aos corações, eu tenho certeza disso. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, nós choramos. Amém. Irmãos, é bem sabido de todos, ou quase todos, que na nossa parte está se desenvolvendo num ritmo até bastante acelerado, pois está se desabrochando do movimento. Em outros países, em outras regiões do mundo, este movimento já tem sido combatido. Em nossa parte, parece que ele tem ganhado espaço sobre modo grande e elevado. Isso, às vezes, até nos preocupa com o Evangelho. Esse movimento, portanto, o nome sugestivo diz, está sob a regência do signo de aquário. É um movimento chamado Nova Era. É interessante nós notarmos que ele tem se espalhado rápido e assustadoramente com uma proposta perigosa. A sua proposta é a proposta da substituição da atual era, a era do cristianismo, apelidada por ele, de era da lagarta, a era que está se findando, a era que está dando lugar a uma era superior. Esse movimento com essa proposta de substituição da era do cristianismo vem com sua doutrina visando destruir, mudar radicalmente a ordem em tal matéria da medicina. Eles adaptam ao cristianismo, adaptam aos valores morais, adaptam aos valores espirituais, procuram minar o serre do cristianismo à pessoa do Senhor Jesus, prometendo a vinda de um novo Cristo, superior ao Cristo com os cremes. É interessante notarmos que com essa meta de afrontar ao nosso Senhor, tentam minar uma das instituições mais sublimes de Deus. Lutam para estabelecer o descompromisso à libertinagem e poligamia, à dignização do homem pela transpessoalização do casal. É uma proposta da nova era, nós podemos notar isso pelos leis de comunicação, pelas suas literaturas, pela sua influência, minar o casamento, destruir as bases do matrimônio, porque eles sabem que afrontam ao Senhor nosso Deus, destruindo uma das sociedades que ainda persistem e que ainda cultivam em seu meio os valores da palavra do Senhor. eles tentam desonrar o matrimônio, afrontam a palavra de Deus, anulando, relativizando a moral, relativizando o convívio santo dentro do matrimônio. Irmãos, considerando essa situação na nossa sociedade, considerando essa situação na nossa pátria, considerando essa doutrina que está sendo espalhada principalmente pelos meios de comunicação, considerando já os efeitos desastrosos dessa doutrina na nossa sociedade, os efeitos desastrosos dessa doutrina na nossa juventude, considerando tudo isso, não tínhamos outra escolha senão em contraproposta, elucidar as cristalinas verdades bíblicas a respeito do matrimônio sendo formados os dois textos lidos. 1º de Hebreus 4, 13 Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra reverendo o céu. E você hoje expõe isso, digno de honra, Leiliane, e você também expõe isso e afirma isso diante do inimigo, diante da sociedade e também diante da soberania de Deus. Digno de honra seja o matrimônio. Por isso vocês estão aqui. Por isso vocês atestam isso de público. Digno de honra seja o matrimônio. Nós não poderíamos meditar no nosso tema, senão o matrimônio sendo uma das mais honradas instituições divinas. Graças a Deus. Graças a Deus que homens como o Revenho do Céu são homens de Deus. Que estão a direção do povo de Deus ensinando para o povo de Deus essas verdades. Até com isso publicamente. Graças a Deus. Jovem também como a Leiliane. Passa a Deus a partir de hoje a primeira dama de uma das igrejas da Leiliane. Jovem também a Leiliane afirma isso de tudo. Digno de honra seja o matrimônio. Graças a Deus por isso. E a verdade o seu porquê para as suas respostas a esse porquê. Por que digno de honra é o matrimônio para o Senhor nosso Deus? Primeiro porque o matrimônio sacia a sede de companheirismo inerente ao ser humano. A palavra de Deus diz nos versículos 18 e principalmente nos versículos 20 algo interessante sobre o saciar essa sede de companheirismo. Disse mais o Deus não é bom que o céu esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Disse lá no jardim do Éden não é bom que Adão esteja só. Não é bom que o homem esteja só. faz-lhe-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea alguém que lhe seja companheira alguém que anule que acabe com a sua solidão alguém que seja uma companheira que ele precise e que ele merece. Faz-lhe-lhe uma auxiliadora havendo o povo do Senhor Deus formado da terra e todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como ele se chamaria e o nome que o homem desce a todos os seres viventes este seria o nome dele. Dê o nome o homem a todos os animais domésticos as aves dos céus a todos os animais lábicos. Mas não tem bem irmão para o homem toda a vida não se acabe aos pecadores de fortidão. Em então o Senhor Deus fez sair o pedaço todo o seu homem e este adormeceu tomou uma de suas costelas e deixou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a em uma mulher e a trouxe. Diga o de ontem a seja o matrimônio porque nasceu no coração de Deus o desejo de saciar a ser companheirismo instituindo o casamento instituindo a união conjugal Adão não encontrou alguém que pudesse ser uma companheira entre os animais o Senhor fez para Adão a velha figura daquela costela porque o Senhor tirou uma costela para que ela fosse uma companheira capaz de estar ajudando a tua obra igual é uma tradicional pode fazer sempre a tua obra que está acontecendo Deus tirou uma das costelas para que ela fosse uma companheira que escorasse que auxiliasse que andasse lado a lado que não fosse a chefia do lar mas que também não fosse a escrava do lar mas que fosse a companheira mas que fosse a companheira de paz que fosse a ajudadora que fosse uma coluna forte somente uma coluna forte da Eliane pode ser somente uma ajudadora e você é uma coluna forte por isso o Senhor Deus colocou a sua vida ao lado da vida ao lado da vida do céu por isso o matrimônio de um homem eu lembro de um sermão do evangelho só que eu peguei por várias vezes que ele está dizendo e planejar coisa boa é bom só que eu peguei por várias vezes vai entrar no capítulo 10 versículo 10 eu sou do meu amado e o meu amado amarela e o carinho e o que eu peguei é o que eu peguei aplicado ao matrimônio nós podemos levitar a necessidade de companheirismo de ser uma pessoa o sermão que você chegou talvez tenha realizado o sermão e o caramento com ele hoje é uma realidade só para a vida sabe a igreja tem ouvido também hoje é uma realidade da sua vida eu sou do meu amado eu sou da minha amada nós temos desejo de estar íntimos um com o outro por isso o capimônio é vivo de honra porque nós temos um desejo de companheirismo nós nos amamos e nós queremos ficar perto um do outro nós queremos nos ajudar unitamente nós queremos andar lado a lado nós queremos nos explorar nessa sociedade corrupta e dificíva eu sou do meu amigo do evangelho eu preciso não ficar com ele porque o ministério vai ganhar muito depois de você casar é uma realidade é uma realidade diz-me de honra entre todos seja o matrimônio porque Deus instruiu o matrimônio para saciar as vezes de companhia de interesse ao ser humano em segundo lugar Deus medita que também o matrimônio é uma das mais honradas inscrições porque o matrimônio estabelece um relacionamento modelo de cooperação para a sociedade humana interessante a proposta da nova era traz em seu bojo uma sociedade mais social e que confere em sua mente se vergonhadamente de destruir a sociedade que é modelo de cooperação para a vida da nossa humana não conseguirão com seu propósito o matrimônio foi instituído pelo Senhor para que fosse modelo de cooperação para a sociedade a filha volta a meditir a figura da sua terra o Senhor tirou a sua precessora de Adão parte do seu corpo e fez alguém que é carne da sua carne que é outro do seu corpo para que fosse uma cooperadora consciente para que fosse uma cooperadora que compreendesse o seu dilema para que fosse uma cooperadora que andasse lado a lado e que não andasse distante mas que andasse junto graças a Deus por isso esse modelo de cooperação esse modelo de caminhar lado a lado esse modelo de caminhar junto foi instituído por Deus que a sociedade que se ganhasse no verdadeiro casamento que a sociedade que voltasse para a palavra de Deus que a sociedade observasse se o mundo político que o mundo social se a nossa própria economia observasse como funciona o ar certamente nós teríamos uma sociedade melhor certamente nós teríamos uma sociedade mais cooperadora porque Deus instituiu o matrimônio para que o matrimônio fosse um modelo de cooperação e oculto próximo eu deveria estar com muita alegria pregando a cerimônia de todos os outros de alguém que eu amo muito alguém muito especial que eu tenha visto é que esse senhor deu um testemunho brilhante de sua vida eu tenho visto esse testemunho por muitos anos há testemunho de cooperação testemunho que mostra o que é de fato andar lá lá se ele expôs para nós o seguinte nesse espaço de 50 anos em que estou junto com sua mãe é o meu querido pai nesse espaço de 50 anos em que estou junto com sua mãe criando seis filhos agora adotando gêneros noras netos bisnetos nesses quase 50 anos nós choramos muito passamos lágrimas por lágrimas e passamos juntos nós tivemos vitórias tivemos alegrias e torrimos juntos nós enfrentamos deslizes mas nos enfrentamos juntos vivemos o evangelho do senhor Jesus com as suas implicações e vivemos juntos criamos vocês na disciplina do senhor e sempre os educamos juntos estamos até aqui juntos e queremos morrer juntos queremos ir juntos até que a morte nos separe porque Deus nos colocou aqui para cooperarmos um com o outro graças a Deus por isso seja assim com a sua vida meu Deus do céu seja a sua vida assim estrangeira sabe daqui a 50 anos os irmãos estão com o outro ou o outro tem que qualquer ou na própria residente estarão se lembrando talvez passando essas vidas de vida e lembrando já passamos 50 anos nós choramos juntos nós cooperamos nós somos cooperadores nós somos uma cooperação nós sorrimos juntos educamos os filhos juntos na disciplina do senhor nós pastor da igreja nós trilhamos uma jornada de 50 anos juntos porque o senhor nos colocou em forma de cooperação e sobrou queridos irmãos para o rebanho do senhor vocês de fato principalmente como pastor e esposo de pastores matrimônio da hélice um modelo de cooperação matrimônio da vida do pastor é ainda mais um modelo de cooperação principalmente para o rebanho que pastorei terceiro lugar a gente não terá também que o matrimônio é uma das mais honradas do que o senhor porque ele firma um ato exclusivo e permanente fidelidade e felicidade interessante uma expressão que o senhor coloca aqui percebeu me dizer uma expressão muito forte disse o homem essa é afinal ouro do meu dó o carne da minha carne fidelidade nós não encontramos a fidelidade sempre sobrecerta sempre sobrecerta essa expressão Deus criou o homem para a monogamia fidelidade essa é ouro do meu dó essa é carne da minha carne nós encontramos no versículo 24 por isso deixe o nome pai e mãe e une-se a sua mulher e não a suas mulheres a palavra de Deus é muito clara definida que o ideal de matrimônio é a monogamia é a fidelidade fundamental é a dedicação a uma pessoa exclusiva meus queridos irmãos dentro do matrimônio não há espaço dentro do matrimônio não há espaço a terceiro em termos de pessoas alguma problema principalmente no lar do pastor se não nos policiarmos se não nos milharmos a tendência é que os problemas invadirem a nossa privacidade e quantas vezes lá de porta é quase que destruímos porque a privacidade foi invadida ter feito dentro na nossa vida como não pode não há lugar para ter feito é preciso a maternidade é preciso que haja uma decisão exclusiva essa é a sua esposa esse é o seu corpo querido irmão há uma exclusividade em graça de bons e termos do terceiro porque quando entra um terceiro perde-se a exclusividade e o casamento está funcionando a palavra de Deus diz que Deus é uma das mais das principais o matrimônio é um laço exclusivo de fidelidade novos alimentos de instruz vai estudiar que o 9 é um dos versículos mais bonitos segundo o matrimônio também goza a vida tua mulher que ama goza a vida da vida passageira que tem porque essa é a porção com a qual o Deus tem que ser agraciado pelo trabalho com quem se é fadigas ou se é fadigas debaixo do sol você vê que goza a tua vida para ele ela é a mulher do ponto ela é a mulher da tua virtude ela é a mulher que Deus cobre a tua vida goza a vida com a vida vivam a vida porque Deus colocou para isso vivam a vida porque Deus falou o matrimônio instituiu o matrimônio através do matrimônio ele se pudesse vir mais entre os seres irmãos um laço exclusivo de fidelidade em quarto último lugar podemos observar que o matrimônio também é uma das mais honradas e sublinas porque o matrimônio se fixa o mais sublime de todos os relacionamentos de amor o amor de Jesus e a tua amada igreja o noivo mais apaixonado do universo correu para resgatar da lama para resgatar da imundice a sua amada noiva o matrimônio se fixa o ramento entre o Senhor e Jesus e a sua amada igreja o versículo 25 está bem claro mesmo ora um ouço o homem e o mulher estavam nus e não se envergonhavam isso é sinônimo de amor perfeito isso é sinônimo de amor sem manchas ainda não havia entrado o pecado ainda não havia entrado a resta no relacionamento eles não percebiam a própria nudeza eles não percebiam os problemas eles não viam e chegavam e não construíam problemas de dificuldade o relacionamento era perfeito por quê? porque este matrimônio antes da queda é o tipo perfeito é o tipo do relacionamento entre a e o Senhor e Jesus principalmente quando já estivermos desfrutando da terceira e última fase de nossa santificação a glorificação era assim Jesus um relacionamento onde não se enxerga no Deus um relacionamento onde não se enxerga um relacionamento onde não há arestas para perdoar o relacionamento estabelecido sobre as vases de um amor perfeito de um amor puro de um amor sacrificial de um amor verdadeiro e o que Jesus fez por sua glória e o que Jesus fez por sua escolha foi morrer para lavar a sua pré-honra querido reverendo céu quantas vezes temos que nos sacrificar em prol da pessoa amada em prol da pessoa amada cada vez que nós nos sacrificamos cada momento de alguém que se sacrifica em prol do outro dentro do demônio está expressando publicamente está sacrifício que os sacrifícios aconteçam sem peso que os sacrifícios aconteçam sem ser uma dificuldade mas que eles aconteçam como prova de uma ofrenda conjugal e de que o relacionamento conjugal de vocês são todos que estão hoje diante da igreja do Senhor Jesus é um tipo do relacionamento de Jesus e de sua amada noiva com essas considerações irmão tem que que essas considerações fossem levadas a sério que você pudesse estar referindo também não apenas ao reverendo céu ou à lei de ano você pudesse estar referindo comigo sobre a importância do matrimônio sobre a honradeza do matrimônio porque ele é uma das mais honradas instituições divinas pois ele sacia a sede de companheirismo inerente ao ser humano pois ele estabelece o relacionamento modelo de cooperação para o humano pois ele firmou um laço exclusivo e permanente de verdade pois me fico mais todos os relacionamentos de amor o de Cristo para a nossa igreja que chegou a morte para a sua amada que o Senhor Jesus esteja nos abençoados que a palavra de Deus tenha sido aplicada a nossa operação pelo Espírito Santo de Deus que nós possamos fazer uma reflexão como está a minha relação para o Gado como está o meu casamento o meu casamento está dentro de salões bíblicas realmente ele expressa que é uma instituição honrada por Deus seja assim Amém 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 Amém. 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 ambos possam brilhar para a glória do Senhor. Então, céus, alemianos, filhos encaminhados, a família será na verdade uma bênção para a glória do Senhor. A palavra de Jesus mostra que nessas circunstâncias o bom Senhor, através de determinados atos com atitudes selando um pacto com Deus, assinando de alguma forma um pacto com Deus. E nós usamos aqui a aliança, o sinal visível de que na verdade somos casados e comprolegidos. Então, diante do Senhor, nesta noite, os irmãos também estão assinando esta aceitação justa, ressuscitação, de ser realmente servo do Senhor, evidentemente. A palavra de Deus, então, nos adverte quanto à necessidade de assinarmos diante da congregação, sobretudo diante disso, e para a demonstração da sociedade e retidão da própria, como bem falou que o nosso irmão, através dessa viação específica. Gostaria de gritar ao nosso amigo e nosso colega Celso, querendo Celso. Irmãos, você tem diante de Deus a suspensão de que fato a lei de Ania é aquela que Deus enviou a sua vida e de fato você está disposto a zelar, a cuidar, a ser fiel a ela, a sustentá-la. Na maneira com que nós acabamos de falar ainda há pouco, equilibradamente, na presença do Senhor, sempre. Vamos assinalar diante de todos e na presença do Senhor, nesta hora, neste instante, este sim, essa resposta positiva do nosso irmão, nessa aplicação de seriedade e muito privilégio. Lembrando, da mesma forma, neste instante, tomando por base aquilo que ainda há pouco falamos, também está disposta, sob a orientação de Deus, a ser, na verdade, esta bênção na vida do nosso irmão, pastor Celso, aquele que daqui a pouco será de fato declarado, né, seu esposo, seu marido. E bem, aí diante do Senhor afirmar, ser-lhe aquela pessoa idônea que Deus chamou para auxiliá-lo no ministério, cuidar dele, curar, orar e lutar justamente com ele no ministério para que ambos possam honrar o Senhor a Deus de sua vida. Sim, seremos também através desta aliança, esta resposta da nossa irmã para com o nosso nosso amado, irmão e colégio. Vamos orar neste instante. Convido a coração de se coloque de terra e do Senhor. Convido o Senhor, glorificamos e bendizemos o Teu nome, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que atinge, na verdade, ó Deus, as carências do nosso coração, como Tu nos falaste esta noite, na instrumentalidade do Deus Perno. Louvamos o Teu nome, ó Pai, lá vira e nos entusiasmados, que nem colocaste os corações ou nessas vidas, o desejo sincero de viverem para vós e conforme a Tua palavra, conforme a Tua orientação, se sentirem, como é o caso de amados irmãos que nesta noite estão nos filmes. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pela soberania do Teu santo poder sobre essas vidas. Tu mesmo nos encaminhaste para que pudessem se conhecer, Tu trabalhaste nos seus corações para que chegassem a este momento e, nesta hora, Deus pudesse firmar diante das testemunhas de toda congregação que presente, que deverão de se amar, de se ajudar, de se sustentar e de que servir ao Senhor, Senhor das suas vidas. Pedimos, de fato, ao Senhor, sobre ambos as Tuas mais preciosas e ricas testes, que Tu possas perdoná-los nos momentos de adversidade e lutas. Ó Deus, pertence a cada personalidade, a fatores exclusivamente individuais. Ajuda-os, ó Deus, para que possam superá-los e que, ó Deus, começando hoje, com o mesmo e depois, acrescentando, acrescentando a Tua família, que a Tua bênção possa permanentemente permanecer sobre a minha Deus. Amados, que a graça e o poder de Teu soberano, que a constante e perene intercessão dos sumos sacerdórios, que o Senhor Jesus Cristo, e que a sabedoria do Divino e Santo Espírito possam estar sobre as Vossas vidas, sustentá-los, dirigidos e fazer de ambos amor aos só, através do casamento da Tua família, que os servos profundamente comprometidos e obedientes no Reino e no Senhor. Esta é a nossa coração. No nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza, sentai. Amém. Beleza, sentai. Deus, 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 Deus Amém. 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 O que você faz é? O que você faz? 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 Ó Deus Sagrado! Ó Deus Pai Todo-Poderoso! Nossa oração agora, Senhor! É parte que tu confie sobre os teus da Sua benção santa! meu Deus dos céus agora já carado respeito a nossa nação certos que a bênção dos altos céus repousam de vós povo amado do Senhor Deus e na graça maravilhosa do Senhor Deus com amor eterno Deus Pai Todo-Poderoso na comunhão e nas santas com o Espírito Santo de Deus este amor e esta comunhão de corações repõe perfeitamente sobre vós sobre todo o povo amém nós aguardaremos para que dois dias depois testemunhas e paz cheguem a porta para que possamos experimentar para que possamos Amém. 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 Obrigado. 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 Travo um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos ângulos. Se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dano de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará O amor é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes, não se urpana, não se ensobervesse Não se lhe inconvenientemente, não procura os seus interesses Não se exaspera, não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça, mas revolve-se com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta O nosso nome Roberto Sajardo Agradecer a Deus De todo o coração Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer porque A gooding uma No seu amor A bad... A gooding uma No seu amor A spiritual Olha aqui A nossa salvação Agradecer porque Você viu a pátria E nos tornou um mar Feliz Agradecer A vida Quer usar Viveu com Jesus Pra você Quer usar A vida Quer usar A vida A vida A vida A vida A vida A CIDADE NO BRASIL 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 mas eu só vou falar de família saudável, amém, e estou realizando o meu sonho, o sonho proibido é amanhã, e estarei orando por mim, tá bom? ouvi, ouvi, ouvi. não, não sei, não é uma merda bonita, não sei, não, não sei, não. repreendido, amarrado. a Bíblia, a Bíblia tem várias promessas, e tudo que o Senhor faz, tem uma condição, e quando você tem um casamento, uma vida doida, uma vida toda boa, uma vida toda boa na presença do Senhor, é uma das condições, e daí a gente diz o seguinte, que o Senhor te guiará continuamente, partará a tua alma, até em lugar de tarde, e modificará os teus ossos, e será sempre um jardim regado, e como um manancial, e já sabe o espalho, uma promessa, amém, eu espero que o meu Senhor, possa estar sendo realidade, com a sua vida, com a vida de Deus e de Deus, e você possa ficar a vida sucedida, e acima de tudo, uma vida na presença do Senhor, assim você vai ter um bom, e o nome do Senhor, ser glorificado no seu lar, para a glória do Senhor também, e nome de Jesus, e deixe a bênção. como vocês não estão aqui, vai ser tudo entregado, eu estou dizendo verdade, eu tenho toda a saudade de vocês, eu vou contar, eu vou contar com vocês, eu não esqueço de vocês, eu gosto muito de vocês, e eu quero deixar para vocês, e é para que vocês, eu quero que vocês sejam, um casamento, de feliz, de amor, e até, eu quero que vocês sejam, e eu vou falar aqui. Hoje eu vou falar mais, Leandro. e aí, o Brasil, vai dar uma vez, e aí, e aí, Olha aí galera, vamos lá galera Jesus, olha aí Aí, vai partir o bolo aí galera O brujo aqui O garfo, o que é que eu estou a desculpa Vai partir o bolo aí mostrar O legal A mão vinha 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 O bolo 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 Ele sabe quando com o 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